A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer com o almoçal, mas esse é o tamanho da minha vida, mas eu não vou fazer isso. Isso é muito bom! Vamos fazer isso aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem um gancho. O que é? Ele tem um gancho. Então, ele tem um gancho. Quando ele não tem um gancho, ele não tem um gancho. Então, o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você gostou de ir aqui. Você vai lá? Não, não. Você vai lá. 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 Eu gostei de ir aqui. Eu gostei de ir aqui. Como é que é isso? Você vai lá? Você vai lá. Mas isso vai lá. Como é que você vai lá? Vou lá. Como é como você vai lá? Tudoahu em que você vai lá? Ela também são quando? É uma garnish. É Lee? Você vai lá aí? Estar com os vamos lá. É só 1.8g por kilo. 1.8g por kilo. Eu só tenho a minha casa. A minha casa. A minha casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Não, não, não. Eu quero que vocês não me desigam! Hogi-hogi! O que é isso? É isso aí. Ano por dia. Música 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 O que é? Ah, R$100. Vem cá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A programada não vai funcionar nesse momento. É a programada. Vem cá, venga. Vem cá, vamos lá. Vem cá, vc. Tive lá. Vem cá, não é? Faz elevado todo dia. Vc. Vem cá, vc. 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 . 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 E aí, eu vou dizer para vocês que tem uma história sobre o que... sobre o que... sobre o que a World War II, que foi feito um hospital. Depois de fazer um hospital, ele foi feito um hotel, mas foi abandonado. Então... Eu tenho muito... E aí... E aí... O que é isso? ae olha ae aqui ae 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 mas eu estou falando. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei o que eu conheço. Essa é a história de um diploma. Essa é a história de um diploma. É muito bom. É. Por que? Por que? Isso. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei. Eu estou falando de um livro. Eu não sei. Eu não sei. É um livro que eu conheço. Eu não sei. Eu tenho um livro para o Edwin. Eu não sei porque é um grande para a gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou fazendo um hotel. E quando o hotel abandonou, não sei. Não sei. Ela não tem um lugar para o Brasil. Eu não sei. 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 Por que? Não, não! O! O que é? É isso também, é uma criança também do tipo CR do tipo CR do tipo CR O que ela virou aqui? Pede que ela não é? É uma coisa tão boa. Tem uma coisa que estão sendo cestados. Aqui estão os dois mulheres, aqui estão os dois. Isso não é? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.